Esse processo trata de pedidos de revaliação apresentados pela Telefônica do Brasil e demais empresas do mesmo grupo econômico, quanto a sua caracterização como grupo com poder de mercado significativo em três mercados relevantes definidos pelo PGMC. O primeiro mercado de oferta de infraestrutura de rede fixa de acesso para transmissão de dados por meio de par de cobre ou cabo coaxial em taxas de transmissão iguais ou inferiores a 10 megabits por segundo nos termos do ato 6.617 de 8 de 11 de 2012. O segundo mercado é o mercado de oferta atagadista de infraestrutura de rede fixa de transporte local e de longa distância para transmissão de dados em taxas de transmissão iguais mais ou inferiores a 34 megabits por segundo nos termos do ato 6.619 de 8 de 11 de 2012. E por último, o mercado de infraestrutura passiva para rede de transporte e acesso nos termos do ato 6.620 de 8 de 11 de 2012. Esses pedidos referentes aos atos 6.617 e 6.619 encontram fundamento no artigo 2º dos mesmos atos que prevê a possibilidade no prazo de 180 dias a empresa apresentar contraprova ou elementos de prova para descaracterização de PMS em regiões de municípios listados nesses atos em que a agência encontrou elementos ou redes de telecomunicações e número que talvez seja suficiente para a descaracterização de PMS mas isso deveria ser então comprovado pela empresa que em determinadas regiões daquele município haveria ou não a caracterização da empresa com um poder de mercado significativo. A Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações, a BRINT vê com muita preocupação a solicitação apresentada pelo Grupo Telefônica Vivo para descaracterizar sua condição de PMS em diversas cidades do Estado de São Paulo. A solicitação apresentada pela Telefônica documenta a exaustão a existência de concorrência em diversas cidades e também em alguns bairros de São Paulo. Tudo está muito bem documentado com diversas fotografias dos cabos desses supostos concorrentes. Entretanto, esse trabalho não demonstrou efetivamente que a empresa não possui poder de mercado significativo nessas localidades. É preciso esclarecer que ser empresa com poder de mercado significativo não é sinônimo de monopólio. Ser PMS não implica que não existirá concorrência. O documento, apesar de ser muito bem elaborado, não demonstra que essa concorrência ocorre no mercado de atacado. A maioria das empresas apontadas como concorrentes são empresas de pequeno, médio, algumas de grande porte, que atuam no mercado de varejo. Portanto, o documento demonstra apenas que a Telefônica sofre, nessas localidades, alguma concorrência no mercado de varejo. Em nenhum momento ela demonstra possuir qualquer concorrência no mercado de atacado. O conceito de PMS está fortemente atrelado ao compartilhamento de infraestrutura no mercado de atacado e é nesse mercado que a Telefônica deseja, em nossa visão, se excluir com essa solicitação. Ter quatro ou mais concorrentes eventuais no varejo não pode descaracterizar o efetivo poder de mercado significativo que a Telefônica tem em todo o Estado de São Paulo. A malha instalada na Telefônica e a sua incrível capilaridade não pode ser duplicada por nenhuma outra empresa sem altíssimos investimentos que seriam simplesmente proibitivos. A concorrência no varejo consegue atender alguns clientes na área de cada uma das suas redes, mas jamais vai conseguir concorrer de verdade com a capilaridade da Telefônica. O estudo apresentado chega a listar provedores regionais de internet que são normalmente empresas de pequeno porting como sendo fortes concorrentes que afetariam a Telefônica a ponto dela precisar se descaracterizar de sua condição de PMS. A minha própria empresa, um provedor de internet, foi usado como exemplo nesse estudo, sendo que tudo o que temos são cabos passando por algumas avenidas para atender nossas repetidoras e alguns poucos clientes, mas na ótica desse estudo, as simples fotos desses cabos provam que a Telefônica precisaria ser liberada de suas amarras como PMS para enfrentar a concorrência de empresas do Simples Nacional que estão afetando suas finanças. Mesmo na região da Avenida Paulista, em São Paulo, onde com certeza existe mesmo uma forte concorrência no varejo, se algum cliente solicitar um circuito de rede interligando a Paulista com algum outro bairro de São Paulo, a probabilidade desse circuito precisar ser contratado no mercado de atacado é muito grande e a única empresa com condições de capilaridade para esse fornecimento com certeza deve ser a Telefônica. No estudo, a Telefônica levanta também questões tecnológicas, como a possibilidade de atendimento via wireless, como sendo uma forma de replicar a capilaridade que ela possui. Mas isso somente pode ser proposto por quem na realidade não usa essa tecnologia, pois eles têm inúmeros problemas, exigem visada direta, sofrem problemas de interferência e têm limitações grandes de banda. Os circuitos via rádio podem atender apenas em alguns casos específicos, não são de forma alguma substitutos à rede que a Telefônica possui. Todos conhecem também os graves problemas que o aluguel dos postes significa para as operadoras competitivas e para os provedores regionais. A Telefônica historicamente paga algumas dezenas de centavos por cada poste, que já suporta a sua rede, e qualquer novo operador pagará perto de R$ 12,00 por cada poste. Isso é um forte fator de dificuldade para duplicar a rede e acaba sendo mais barato solicitar um circuito no atacado para a operadora com PMS do que montar uma rede paralela. As redes apontadas no estudo normalmente atendem ao mercado corporativo com velocidades que estão muito acima das utilizadas em ELDs que a Telefônica oferece na sua condição de PMS. Portanto, ela não tem concorrência efetiva em ELDs, pois são mercados muito diferentes com características diversas. A descaracterização da Telefônica de sua condição de PMS não vai capacitá-la mais do que ela já é para concorrer no mercado corporativo de varejo, pois ela já é muito agressiva também nesse mercado. A única vantagem que a Telefônica irá obter sem a caracterização de PMS é a liberdade de atender quem ela quiser e aonde ela quiser, o que pode trazer consequências ruins para o mercado, causando um aumento de preços, pois as demais operadoras precisariam duplicar redes ao invés de compartilhar as já existentes e isso será repassado fatalmente ao mercado com aumento de custo. Apesar do plano geral de metas de competição prever claramente a revisão periódica da condição de PMS de todas as operadoras, retirar essa caracterização da Telefônica na data de hoje é extremamente prematuro e pode significar o fracasso do PGMC, colocando em xeque toda a credibilidade e a repercussão que esse plano tem obtido a nível mundial. O PGMC foi amplamente discutido com a sociedade e ainda está em fase de implantação. Elementos importantes estão sendo elaborados em fases de maturação, tais como o regulamento de replicabilidade, o modelo de custos, a própria dinamização do SNOA. Tudo isso tem o potencial de tornar o PGMC realmente efetivo e cumprir os objetivos com os quais ele foi concebido. O PGMC deve apoiar a competição e não favorecer os competidores, como bem explicou o conselheiro Bechara, que hoje não está aqui numa outra oportunidade. Isto é muito claro para nós, nós entendemos muito, aceitamos essa ideia perfeitamente. Eliminar essas obrigações em áreas tão importantes e logo no mercado de ILD, onde se concentra o maior volume de negócios do SNOA agora, implica no seu esvaziamento precoce. A metodologia proposta pelo interessado. Uma decisão tão importante pressupõe a análise criteriosa, cujo ponto de partida é a própria metodologia a ser adotada para avaliar as condições para a eliminação das obrigações do PMS. Embora o regulamento do PGMC estabeleça as regras gerais, ele não contempla uma metodologia específica para tal avaliação. Nesse caso, a metodologia foi proposta pela própria interessada. Uma vez aceita, cria-se o precedente para aplicação em outras regiões. Nesse sentido, não seria razoável concluir este processo antes da própria agência definir a metodologia, seguindo o procedimento administrativo regular, ou seja, com consulta pública, antes da edição desta norma. A metodologia não demonstra a existência de efetiva competição e rivalidade entre redes concorrentes na oferta de ELD, o que é um requisito do PGMC. A metodologia proposta não parece fazer uma distinção clara entre o que é um cabo e o que é uma rede de telecomunicações. O que foi apresentado como evidência de existência de redes concorrentes se resume à verificação de existência de cabos em pontos escolhidos. Quase todas as proprietárias de cabos identificados nos estudos são nossas associadas, e sabemos que não são competidores no mercado de ELD. Quando o fazem, é de forma pontual, em situações bem específicas, extremamente limitada. A modelagem adotada para verificação de existência ou não de redes em cada região é por demais simplificada para apoiar uma decisão tão importante. Com certeza, caberiam análises mais aprofundadas como previsto no próprio PGMC. A dinâmica do crescimento do serviço móvel, em especial o tráfego de dados, existe a contratação desse insumo de forma célere, abrangente e em condições previsíveis. Sem isso, o cumprimento de compromissos de abrangência e de qualidade dos serviços fica comprometida, pois a dependência da construção de redes próprias rapidamente ou a contratação de fornecedores alternativos nem sempre é possível onde e no momento que os clientes exigem. Permitir o acesso a esse mercado em bases reguladas por operadoras móveis nos parece inteiramente em linha com os objetivos das políticas públicas seguidas pela Anatel. Eu quero trazer um pouco mais de maneira mais decisiva a questão trazida por esse processo. Números, fatos. 75% dos circuitos contratados pelo Grupo TIM São Paulo são da telefônica. Se a gente reduzir essa análise para os 23 municípios objeto desse processo, o número é 73. Ou seja, a dependência da TIM, seja no universo da região 3 inteira, seja para o universo dos 23 municípios, é a mesma. Outra informação relevante. Dá o exemplo de Campinas. Os provedores alternativos, saindo um pouco da região central de cada município, entre 6% e 10% são contratados desde provedores alternativos. Então, são fatos. Eu acho que são fatos que, na nossa visão, já seriam suficientes para deixar claro que esse Essential Facility é determinante para o Grupo TIM. Queria contextualizar. Esse é um mercado de grandes e pequenas empresas e órgãos públicos que envolve, em telefonia fixa, dados e internet, 18 bilhões de reais. Ano. É um mercado importante. Esse mercado é um mercado ávido por competição, por inovação e por baixos preços. Afinal, elas são empresas que competem nacional e globalmente e precisam garantir sua eficiência para sobreviver num mercado cada vez mais competitivo. Os clientes do segmento governo, por sua vez, enfrentam um desafio bastante diferente e, inclusive, muito mais difícil. Trata-se de desafio de atender toda a população brasileira, em todos os municípios, com orçamentos cada vez mais reduzidos e é um desafio enorme, imagino, para um país continental como esse. No fim das contas, a competição que nós queremos não beneficia só o cliente corporativo ou os clientes de governo. Ela é uma competição que traz benefícios para a sociedade toda, através de produtos mais baratos e, através de um bom uso dos impostos que todos nós arrecadamos. Convém destacar que os gestores das empresas e os gestores públicos com quem eu trato, eles entendem que o artigo 6º da Lei Geral de Telecomunicações também se aplica às suas empresas e aos órgãos públicos, aos órgãos de governo que eles lideram. Eles esperam que os serviços de telecomunicações sejam ofertados com a base do princípio do livre, ampla e justa competição e confiam que o poder público irá atuar para propiciar esse ambiente e, sempre que necessário, irá corrigir os efeitos da competição imperfeita e reprimir as infrações de ordem econômica. E não poderia ser diferente, uma vez que essas empresas pagam impostos geram empregos, cumprem as suas regras e disputam no mercado. E os órgãos públicos que têm a sua missão fazer o bom uso dos tributos, dos contribuintes em prol de toda a sociedade. Como é desconhecimento, a Embratel tem investido muito em construção de rede nos últimos anos e imagino que, em função disso, conselheiros ou outras pessoas aqui presentes possam se perguntar por que uma empresa tão grande e que tem capacidade de investir depende de ELD, de empresa de poder de mercado significativo. A resposta a essa pergunta está na dinâmica da forma como os clientes corporativos e os órgãos de governo efetuam suas contratações de serviços de dados, internet, telefonia fixa. Cada vez mais eles desejam soluções completas e querem se beneficiar de contratações de larga escala, querem ter benefícios de facilidade de gestão de rede, por exemplo. Os clientes de governo, por sua vez, eles usam a lei 866 e fazem licitações e essa lei prevê penalidades muito rigorosas caso não sejam cumpridas as cláusulas contratuais. As penalidades podem chegar ao extremo de tornar uma empresa inidônea se ela não cumpriu o que está no contrato. O prazo de realização das licitações entre a publicação do edital e a abertura das propostas é de 8 dias e os prazos de entrega de serviços variam entre 30 a 120 dias. Esses prazos são, e muitas vezes a gente só toma conhecimento dos endereços quando os editais são publicados. Esses prazos são incompatíveis com os prazos de construção de redes atualmente praticados no Brasil por motivos que todos aqui conhecem e que eu não vou me alongar. Então, entendendo como se dá essa dinâmica de contratação fica claro que os acessos são de fato uma barreira competitiva importante que pode restringir ou mesmo eliminar a competição no mercado corporativo. Se uma empresa detém o PMS e se recusar a oferta ou puder praticar qualquer preço ela de fato ela vai ter uma influência direta no resultado de uma licitação ou de uma RFP. Exemplificando melhor se um órgão público faz uma licitação para 100 circuitos de dados e a Embratel por exemplo pode atender 100 90 com recursos próprios mas depende de 10 e não puder contar com esses 10 da empresa que é PMS ela não pode nem participar ou se participar tem que incluir os riscos e os custos envolvidos nesse processo o que pode levar a um preço mais alto no mercado e é claro sujeito às penalidades que a lei determina. Então falando um pouco sobre dados e fatos sendo rápida a Embratel em 2004 dependia 81% de acesso de terceiros para fazer o atendimento das redes corporativas hoje nós dependemos 9,6% 271 mil acessos corporativos que nós temos isso esse avanço graças ao investimento hoje estamos nesse processo ativando ontem aliás 12 mil circuitos seja ativações novas mudanças upgrades isso apenas 800 dependem de acesso de terceiros 6,6% o que mostra que o argumento de que contar com a LD desestimula os investimentos em construção de rede não é verdadeiro nós contamos com acesso sim e continuamos investindo e continuaremos investindo na expansão da nossa rede sempre que a construção não for economicamente possível que os prazos de construção não sejam viáveis vocês também os senhores podem confirmar no SNOW hoje tem o cadastro de 982 circuitos de LID variando de 64 a 34 mega e essa informação pode ser confirmada então um dado importante é que nesse primeiro semestre a minha regional participou de 53 licitações públicas grandes e dessas 42 só tiveram dois concorrentes a Embratel e a empresa PMS então imagina o impacto se a gente puder não puder participar de alguma dessa licitação bom tendo em vista o que eu já tinha colocado no meu relatório sobre os argumentos colocados pela área técnica em relação a dois dos mercados relevantes solicitados para a descaracterização como PMS que são o mercado de infraestrutura passiva de rede de transporte de acesso e o mercado de oferta de infraestrutura de rede fixa de acesso para transmissão de dados por meio de parte cobre ou cabo coaxial em taxas de transmissão iguais ou inferiores a 10 megabits por segundo este contido no ato 6.617 e aquele contido no ato 6.619 que é a área técnica entende que em relação ao mercado de infraestrutura passiva não há possibilidade no PGMC e no referido ato de haver uma alteração descaracterização da condição de PMS eu acompanho esse argumento e conforme a área técnica propôs não conheço do pedido em relação a em relação ao ao mercado de de rede fixa de acesso até 10 megabits por segundo eu também acolho o informe nesse caso para indeferir o pedido com base também nos argumentos da área técnica de que a metodologia apresenta diversas falhas que impedem a sua aceitação pela agência eu acho que isso está bem construído no informe da área técnica que de fato as hipóteses apresentadas e as metodologias podem levar a conclusões equivocadas e que não há nenhum mínimo de comprovação amostral dos cálculos realizados o que impede que a Anatel faça até mesmo digressões mais aprofundadas sobre esse mercado já que a própria metodologia tem profundas falhas e não seria factível que pudéssemos nem mesmo fazer uma análise mais detida sobre esses mercados bom em relação ao ato 6.619 que foi inclusive o ponto destacado pelos oradores eu entendo que é necessário fazer uma análise mais aprofundada e é importante começar afirmando que esse produto a gente está falando de um mercado que em geral que não cuida exclusivamente do mercado de ALD mas que é predominantemente ocupado pelo mercado de ALD e é sobre esse mercado que houve durante a instrução processual mais informações e inclusive divergências no procedimento então eu vou me alongar em relação ao estudo e algumas considerações em relação ao mercado de ALD suas finalidades e a sua caracterização no presente processo então quanto a utilização esse produto de atacado em geral é empregado para que as prestadoras de telecomunicações complementem suas redes por meio da contratação de meios alugados com duas finalidades principais a primeira atender clientes finais e também realizar interligação de redes de telecomunicações essa última modalidade pode ser utilizada com a finalidade de permitir interconexão de redes interligação entre duas redes distintas ou com uma forma de composição da rede interna da prestadora contratante interligações dentro de uma mesma rede assim podemos entender que existem dois isso obviamente é uma classificação para fins do processo decisório regulatório mas a gente pode agrupar em dois conjuntos principais conforme a sua destinação uma uma ld de acesso destinada a atender cliente final vou fazer uma análise um pouco mais detalhada frente e uma ld de transporte destinada a utilizar a composição de redes de telecomunicações até pelas características normalmente falando em termos gerais essas ld's destinadas ao mercado mais de acesso que chegam até a última milha tendem a ser atendidas em grande parte por circuitos que podem ser trabalhados com uma rede legada par de cobre ou rádio ou outras tecnologias mas que a gente tem alguns dados inclusive que demonstram que há um percentual muito grande desses circuitos contratados com velocidades baixas o que demonstra que a própria característica desse mercado no caso da ilha de transporte muitas vezes isso é contratado também em rede de fibra ótica mas também obviamente pode ser contratado em outras em redes com outras características essa distinção é importante ou seja esses dois tipos de ALD para a gente compreender como que se dá o processo competitivo obviamente que há diferença entre a possibilidade de entrada possibilidade nível de concorrência potencial dentro das finalidades para que essa ELD é contratado ou seja um mercado de varejo para que ela vai ser aplicada então no primeiro caso quando a gente fala de uma ELD de acesso o principal mercado afetado ao contrário inclusive do que era uma percepção da área técnica e da própria agência no início da discussão do PGMC não é o mercado de banda larga residencial mas o mercado principalmente o mercado corporativo essa ELD que contrata esse trecho de última milha ele acaba tendo uma importância fundamental no mercado corporativo e isso vai ser analisado nesse aspecto que é praticamente totalidade das ELDs contratadas com essas características no segundo caso quando a gente fala de um ELD de transporte para a composição da própria rede a gente está falando principalmente de construção isso é muito utilizado como foi colocado pela própria empresa tinha aqui na interligação de centro de FIS de ERBS então isso é muito comum no SMP para complementação de rede principalmente para atendimento de compromissos de abrangência e depois aos poucos essas ELDs vão sendo substituídas tendo em vista que aspectos concorrenciais então de grande importância para a identificação de existência de poder de mercado significativo tais como participações de mercado e controle de infraestrutura não duplicável variam de cada um dos casos acima uma análise concorrencial que não leva em consideração tais diferenças podem sobreestimar ou subestimar a condição de PMS uma eventual subestimação da condição de PMS pode permitir o exercício de poder de mercado levando a prejuízos ao mercado situação que será tratado com especial cuidado nessa análise como referido acima dois aspectos concorrenciais devem ser analisados com cuidado em relação a ELDs de acesso e transporte participações de mercado conforme critério adotado no PGMC que é a presença de quatro ou mais redes diferem substancialmente em um e outro caso controle sobre infraestrutura cuja duplicação não seja economicamente viável também difere substancialmente em um e outro caso ambos os critérios participação de mercado e controle de infraestrutura não duplicáveis são estabelecidos no PGMC como critérios que a Anatel levará em consideração para a identificação de grupo com PMS em um determinado mercado relevante quanto as participações de mercado a Telefônica trouxe elementos nos autos de que um número não desprezível de empresas tem implantado redes de alta transmissão em fibra ótica no centro de maior atratividade comercial tais redes foram justamente aquelas levadas em consideração pela área técnica para a validação dos pontos de vistoria fornecidos pela Telefônica assim atendidos os critérios da metodologia debatida nos autos é possível afirmar que existem quatro redes concorrentes em fibra ótica no perímetro identificado pelos estudos fornecidos pela Telefônica obviamente quando há a vistoria e aqui é importante destacar quando a gente fala em partes quando eu trago aqui esse termo de participação de mercado a gente não isso é uma referência para a existência de quatro redes e essa foi uma das bases de um estudo prévio realizado pelo PGMC em que analisa o grau de concorrência em diversos tipos de mercado com variação de preço entre eles em que em mercados onde há existência de quatro redes essa concorrência ainda que potencial ela reduz o preço da ILD em determinadas condições então obviamente que eu não estou falando em participação de mercado considerando quantidade de ILDs contratadas neste ponto mas sim a consideração dessa variável que era fundamental para a descaracterização do como que é pré-condição para a descaracterização de IPMS e que sem a qual a agência não pode nem prosseguir na análise então para que isso fique claro quanto a duplicação da infraestrutura no segmento de transporte a replicação e construção de redes é mais fácil e simples tendo em vista que a necessidade de capilaridade de investimento requerido são menores são poucos pontos a serem interligados com alta relevância econômica para a empresa obviamente que isso é uma regra geral existem também mais opções quanto a redes alternativas no caso da contratação de meios alugados com empresas não PMS assim quanto o segmento de transporte é mais provável que este apresente maior nível de competição menores barreiras da entrada uma vez que há maior atratividade para a duplicação de redes portanto menor probabilidade de exercício de poder de mercado e que é uma indicação que foi que existe na própria estudo prévio do PGMC quando houve uma avaliação e uma indicação de que de fato o nível de quantidade de redes impacta de forma geral no preço e também na própria vistorias nas vistorias feitas pela telefone que trouxe aos autos a existência de grandes partes em partes relevantes de muitos municípios a existência de quatro redes de fibra ótica que obviamente tendem a ser redes de transporte o mesmo no entanto não vale para o acesso que depende de redes legais da atual detentora de PMS que foram construídos principalmente em par de cobre que possuem capilaridade substancialmente maior inclusive para tais redes a telefônica não apresentou elementos de prova que permitam inferir de forma ampla a existência de quatro ou mais redes concorrentes nas regiões pesquisadas de forma que fica prejudicada a análise quanto a quantidade de redes para uma eventual avaliação de ausência de PMS quanto a possibilidade de duplicação de infraestrutura tal possibilidade em geral também não se verifica em relação ao segmento de acesso a ILD de acesso é aquela que tipicamente integra a última milha até o cliente final do mercado corporativo e sua replicação em relação a rede legada dos atuais PMS possui menor atratividade econômica a necessidade de capilaridade é mais elevada pois o número de pontos a serem interligados edifícios estabelecimentos escritórios etc. dos clientes finais é substancialmente maior além disso principalmente no caso do acesso final em baixas velocidades tipicamente atendido com a rede legada da empresa PMS o incentivo para a construção de rede própria pelos concorrentes da empresa PMS não está presente a evidência de que tal atratividade não está presente nos circuitos de baixa velocidade são os próprios indicadores de contratação que apontam que aproximadamente 40% das ILDs contratadas com a telefone possui 1 megabits por segundo ou menos aproximadamente 15% dos circuitos contratados referem-se exclusivamente a velocidade de 64 kilobits por segundo tais dados indicam que parcela substancial das ILDs dependente integralmente da rede legada da empresa PMS circuitos que podem ser considerados de alta velocidade isto é superiores a 2 megabits por segundo representam 0,5% do total contratado ademais questões técnicas podem impedir que alternativas da rede legada da empresa PMS tornem-se viáveis um exemplo é a necessidade de atendimento imediato após a realização de determinada concorrência ou licitação pública sem o acesso viabilizado pela ILD na rede da empresa PMS muitos atendimentos podem se tornar impossíveis tecnicamente pois os prazos de atendimento podem ser incompatíveis com o tempo requerido para a construção de uma nova rede de acesso assim a rede legada da empresa PMS não apresenta substitutos viáveis quanto ao acesso destinado ao mercado corporativo seja por questões técnicas seja por questões econômicas relacionadas a falta de atratividade portanto em relação ao acesso viabilizado por meio de rede legada da empresa PMS o exercício de poder de mercado sem a presença da regulação é provável e uma eventual descaracterização da condição de PMS poderá permitir o exercício de tal poder de mercado em tal cenário os clientes que hoje são atendidos por concorrentes através da rede legada da empresa PMS poderão sofrer diminuição no número de empresas interessadas em atendê-los já que o atendimento demandará um investimento que pode ou não se justificar com correspondentes aumentos de preço que deve ser coibido pela Anatel através do PGMC o simples fato de o atendimento a um cliente demandar um investimento não usual implica uma barreira ao atendimento de tal cliente que pode ser objeto de exercício de poder de mercado e aumento de preços outro indício no sentido de que é possível a diferenciação de situações com e sem PMS e que o exercício de poder de mercado é provável é a exigência pela empresa PMS nos atuais instrumentos contratuais firmados com os grupos solicitantes de expressa previsão de condicionalidade nos termos contratuais a condição de PMS no mercado relevante em que é ofertada a ILD caso ocorra descaracterização os instrumentos contratuais poderão ser renegociados não existindo amarras contratuais que impeçam o possível exercício de poder de mercado ademais o próprio fato de que os instrumentos contratuais preveem tal cláusula já indica a intenção de exercício de poder de mercado pois referida a cláusula só faz sentido se no caso de eventual descaracterização os termos contratuais puderem ser renegociados em condição mais favorável à empresa PMS em resumo caso a empresa PMS consiga diferenciar as situações em que seus concorrentes possuem ou não alternativas quanto ao acesso ao cliente final e não há elementos nos autos que permitam inferir que tal diferenciação não é possível é provável que a empresa detentora de PMS exerça poder de mercado no caso de uma eventual descaracterização elevando o preço ou mesmo impedindo a contratação de LD uma possível elevação de preços ou mesmo recusa de contratação de LD no atacado terá reflexos extremamente prejudiciais no segmento de varejo em especial no mercado corporativo de telecomunicações cujo atendimento por parte dos concorrentes acontece em parcela bastante representativa por meio da contratação de LD da empresa PMS dessa forma não só o mercado de atacado é prejudicado mas principalmente o mercado de varejo corporativo que as perdas de bem-estar e geração de peso morto podem ser significativas em caso de um possível exercício de poder de mercado por parte da empresa PMS ressaltes que o mercado corporativo possui grande relevância para a economia por ser insumo para virtualmente todas as atividades econômicas uma eventual diminuição no grau de competição deste mercado pode ter reflexos indesejados sobre outros componentes econômicos como inflação e custo do Brasil a Anatel já está ciente da importância desse mercado mas é necessário que a agência reforce sua capacidade de análise sobre o mercado corporativo com estudos mais aprofundados sobre como ele opera que sem dúvida deve ser objeto da próxima revisão periódica do PGMC no passado impedimentos ou preços excessivos da contratação de LD foram e em certa medida ainda são objetos de reclamações administrativas e conflitos frequentes entre prestadores de telecomunicações sobretudo relacionados a casos de concorrências e licitações destinadas ao mercado corporativo e clientes governamentais tal situação conflituosa foi muito amenizada pela intervenção da agência em especial o PGMC não é prudente colocar em risco os ganhos obtidos até agora portanto é importante que a Anatel seja cautelosa em relação à presente deliberação a fim de entender como o mercado vai reagir a mesma isso que é a primeira deliberação no sentido de retirar a carga regulatória concorrencial após a edição do PGMC é desejável que a Anatel tenha uma abordagem mais conservadora permitindo que esse passo inicial possa gerar os dados necessários para que uma análise futura de seus impactos possa ser feita ressalta-se que os 23 municípios em que a telefônica solicita a descaracterização da condição de PMS representam mais de 67% da base total contratada apenas o município de São Paulo representa 41% do total de ELDs da telefônica embora a descaracterização solicitada não se estenda a todo o município em questão o pedido aborda os bairros mais relevantes em termos econômicos de forma que é possível inferir que parcela substancial das ELDs do município encontra-se nos bairros pleiteados pela empresa repita-se que tais bairros são aqueles mais relevantes para o mercado corporativo o que aponta que um possível exercício de poder de mercado nas regiões descaracterizadas pode ter impactos econômicos muito perversos vale ainda o argumento de que é possível descaracterização indevida que uma possível descaracterização indevida é mais prejudicial ao mercado do que a manutenção da descaracterização da PMS de PMS quando há competição não se deve duvidar de que o peso da regulamentação quanto a preços e prazos de atendimento é menor nos mercados competitivos quando há competição as obrigações regulatórias tendem a ser cumpridas com maior facilidade pois padrões de preço qualidades e condições de atendimento são mais rigorosos justamente em virtude da competição já o inverso não é verdadeiro na ausência de competição as obrigações concorrenciais as obrigações regulatórias concorrenciais são de fundamental importância dessa feita tendo em vista a relevância da rede legada em termos de sua capilaridade como fornecedora da última milha tanto a empresa PMS quanto a seus concorrentes tendo que não é oportuno no presente momento promover inovações regulatórias quanto a esse tipo de rede assim em relação às ELDs atendidas por meio de par de cobre ou outras alternativas que não seja fibra ótica entendo que a condição de PMS da telefônica deve ser mantida para o bom funcionamento do mercado sobretudo do mercado corporativo situação diferente porém ocorre no caso de rede implantada em fibra ótica mesmo no caso da última milha a implantação de redes em fibra ótica é um sinal por si só de que é atratividade econômica no atendimento ao mercado demandante independente da destinação transporte ou acesso dessa forma a duplicação de redes em fibra ótica é mais provável sendo que a comprovação da existência de quatro ou mais redes repita-se em fibra ótica nestes autos é a própria evidência dessa possibilidade tendo em vista que a construção de redes em fibra ótica é recente sendo o desenvolvimento de redes e atendimento de clientes em fibra ótica um serviço emergente há incentivos para que mais de uma rede de alta capacidade se desenvolva partindo de uma condição comum que é o fato de um serviço emergente uma possível descaracterização da condição de PMS exclusivamente para redes em fibra ótica integralmente em fibra ótica poderá inclusive aumentar o investimento no setor e permitirá que cada empresa procure se diferenciar pela oferta de melhores padrões de qualidade dos seus clientes finais o que só é possível pelo desenvolvimento de modernas redes de telecomunicações nesse tipo de tecnologia além disso permite a garantia de retorno dos investimentos realizados mediante a imposição de menores ônus regulatórios portanto considerando que a agência deve diligenciar no sentido de criar os incentivos adequados a ampliação de redes de alta capacidade não vislumbra no presente momento e com as informações disponíveis nos autos que a retirada da condição de PMS da telefônica no mercado de LDS atendidas exclusivamente em fibra ótica ou seja do ponto A ao ponto B totalmente atendidas em fibra ótica e aqui no caso com exclusão de redes mistas ou seja se houver parte em fibra parte em rádio ou parte em parte cobre seria mantido a caracterização de LDS mas estou falando somente das redes integralmente ou seja as LDS integralmente atendidas com rede fibra ótica não vejo como isso possa essa descaracterização possa trazer prejuízo ao mercado ao contrário entendo que criam incentivos positivos para a construção de novas redes sem abrir mão também da análise competitiva pela própria análise que a gente tem nesses autos fica demonstrado que esse tipo de rede tem possibilidade de duplicação inclusive nesse caso há um nível alto de redes de fibra óticas colocadas obviamente em áreas com maior atratividade econômica isso vai permitir obviamente a existência de competição ainda que potencial em alguns casos é importante o que tende a levar a manter o mercado competitivo ainda com essa descaracterização é importante também destacar que no caso de redes paralelas eventualmente existentes ou seja rede de fibra ótica e rede de parte cobre atendendo uma mesma localidade é possível que haja o atendimento com a rede de parte cobre nesse caso a empresa manteria a sua caracterização como PMS mas sem a utilização da rede de fibra ótica que aí estaria sem as amarras obviamente que pode ser feita a negociação e deve ser feita essa negociação mas sem as amarras regulatórias existentes no PGMC ressalto-se que essa proposta não é uma inovação no âmbito do PGMC pois no mercado de ofertas de infraestrutura de rede fixa de acesso para transmissão de dados por meio de parte de cobre ao cabo coaxial em taxas de transmissão iguais ou inferiores a 10 Mbps expressamente previsto em feriado regulatório para obrigações de compartilhamento e desagregação de rede de acesso de fibra ótica tal como descrito no documento de análise de mercados relevantes aprovados na reunião número 673 do conselho diretor e que integra o PGMC a lógica é a mesma de incentivo e garantia de retorno de investimento com a manutenção de níveis adequados de competição o mesmo deve ocorrer para o mercado de oferta atacadiça de infraestrutura de rede fixa de transporte local de longa distância para transmissão de dados em taxas de transmissão iguais ou inferiores a 34 Mbps nas regiões em que se comprovou a existência de quatro ou mais redes de alta capacidade em fibra ótica entretanto entendo que a descaracterização não deve abranger a obrigação de registro de LDS contratados em regiões não PMS no SNUA e obrigações correlatas que lhe deem suporte as quais devem ser mantidas é imprescindível que a agência possa continuar contando com os dados fornecidos pelo SNUA para acompanhamento deste mercado inclusive para verificações de eventuais distorções que possam prejudicar a concorrência no setor a área técnica deve de posse de dados fornecidos pelo SNUA acompanhar este mercado analisando os desdobramentos da presente decisão é imprescindível que a área técnica informe o município e o conselho diretor caso constate indícios de exercício de poder de mercado após essa liberação obviamente nessa amplitude da presente decisão assim entendo que o SNUA deve ser adaptado caso já não esteja para que uma empresa não PMS possa cadastrar e manter atualizada sua base de LDS considerando as competências do GESB o PGMC propõe então determinar ao GESB que adote as medidas necessárias para que seja criado no prazo de 120 dias a contar da presente deliberação um módulo de oferta de insumos já atacado por empresas não PMS no SNUA repise-se que a descaracterização hora deliberada deve ser efetivada de forma conjunta às adaptações do SNUA a fim de que no momento em que a descaracterização passe a valer a telefônica possa cumprir as obrigações relativas a esse sistema além disso entendo que a presente decisão deve ser condicionada a possibilidade de sua reversão ou modificação a qualquer tempo caso o conselho diretor entenda que a ausência de caracterização de PMS para a telefônica neste âmbito está criando distorções no mercado em vista do exposto proponho que no prazo de 120 dias apontado a presente deliberação nas regiões identificadas nos estudos conduzidos pela telefônica e validados pela área técnica ocorra a descaracterização da condição de PMS no mercado relevante de oferta atacadiça de infraestrutura de rede fixa de transporte local e de longa distância para transmissão de dados em taxas de transmissão iguais ou inferiores a 34 Mbps apenas para oferta de ILDs atendidas com circuitos inteiramente configurados em fibra ótica independente da velocidade de atendimento condicionada manutenção das obrigações previstas no PGMC quanto a oferta e negociação de ILD exclusivamente por meio do SNOW e também a possibilidade de reversão ou modificação dessa decisão a qualquer tempo pelo Conselho Diretor ressalte-se que caso não seja possível o atendimento de uma ILD na rede da telefônica por outras tecnologias no caso ressalte-se que caso seja possível atendimento de uma ILD na rede da telefônica por outras tecnologias que não fibra ótica paralelamente à fibra ótica fica mantida a condição de PMS para a telefônica quanto a essas tecnologias da mesma forma caso o atendimento do circuito ocorra por redes mistas por exemplo fibra mais parte de cobre fica também mantida a condição de PMS da telefônica cabem ainda algumas observações adicionais quanto ao procedimento de validação das regiões e que a telefônica terá sua condição de PMS descaracterizada nos termos do artigo segundo do ato 6.619 de 2012 nos termos do informe 104 de 2014 propõe que o Conselho Diretor decida pela descaracterização nos termos dessa análise mas delega o Superintendente de Competição a validação das regiões que serão descaracterizadas assim por meio de atos o Superintendente de Competição validará as regiões descaracterizadas obviamente somente para esse processo vale essa delegação observados os critérios definidos por este Conselho Diretor Quanto aos critérios para descaracterização das regiões propõe acolher os termos do informe número 104 de 2014 permitindo porém que a telefônica apresente apenas correções quanto aos bairros que atendem o critério de 80% de sua extensão cobertos por um ou mais pontos de vistoria isto é não deve ser permitido a telefônica representar estudos pareceres correções ou qualquer informação adicional quanto ao ponto de vistoria que será invalidado considerando as informações contidas nas petições apresentadas até a data de expiração do prazo previsto no ato 6.619 de 2012 nesse sentido a área técnica já se manifestou no informe número 104 quanto à invalidação de alguns pontos de vistoria tais pontos devem ser definitivamente descartados para fim de descaracterização da condição de PMS caso a área técnica constate que mais algum ponto deve ser descartado não é permitido a telefone corrigi-lo sob qualquer pretexto uma vez que não foi permitido a telefone qualquer outra empresa apresentar elementos de prova uma vez expirado o prazo previsto num ato 6.619 de 2012 dessa forma por isonomia não deve ser permitida a telefônica representar elementos de prova adicionais no presente momento a tabela a seguir traz a síntese dos critérios aceitos pela área técnica acrescidos os apontamentos propostos acima como eu já falei vou me abster de ler deve-se destacar que embora a metodologia apresentada pela telefônica seja a primeira a ser validada com correções pela agência essa não se torna uma metodologia obrigatória para quaisquer outros casos sendo facultada as empresas apresentarem inovações ou metodologias alternativas que atendam de forma adequada os princípios estabelecidos pela agência para descaracterização de PMS no âmbito do PGMC a título de sugestão acrescento que embora tal aspecto não invalide a metodologia apresentada a área técnica devem evitar esforço junto às empresas proponentes para que eventuais trabalhos de campo sejam apresentados contendo o máximo possível de formações públicas tal sugestão visa reduzir o trabalho de checagem e a criação de formações pela agência tarefa que pode crescer a depender de novos estudos submetidos em situações futuras por fim acolhe sugestão realizada pela área técnica na matéria número 1 de 2014 no sentido de determinar o pensamento do presente processo ou procedimento administrativo tal cujos autos instruíram a edição do PGMC portanto presente diante do exposto proponho não conhecer o pedido apresentado pela telefônica Brasil SA em face do ato 6.620 de 2012 por ausência de previsão normativa proponho conhecer do pedido apresentado pela telefônica Brasil em face do ato 6.617 de 2012 para no mérito indeferi-lo também proponho conhecer do pedido apresentado pela telefônica Brasil SA em face do ato 6.619 para no mérito deferi-lo parcialmente a fim de que no prazo de 120 dias a contar da presente deliberação nas regiões identificadas nos estudos conduzidos pela telefônica e validados pela área técnica ocorra a descaracterização da condição de PMS no mercado relevante de oferta atacadista de infraestrutura de rede fixa de transporte local de longa distância para transmissão de dados em taxa de transmissão iguais ou feruras de 34 megavícias por segundo apenas para ofertas de LEDs atendidas com circuitos inteiramente configurados em fibra ótica independente da velocidade de atendimento condicionada a manutenção das obrigações previstas no PGMC quanto a oferta e negociação de LD exclusivamente por meio de SNOA e também a possibilidade de reversão ou modificação dessa decisão pelo conselho diretor a qualquer tempo nos termos desta análise determinar determinar ao GESB que adote as medidas necessárias para que seja criado no prazo de 120 dias a contar da presente deliberação um módulo de oferta de insumos já atacado por empresas não PMS no Estudo cujo custo de desenvolvimento deve ser custeado pelos atuais PMS conforme previsto no PGMC determinar a área técnica que acompanhe os desobramentos da presente decisão informando ao conselho diretor possíveis indícios de exercício de poder de mercado decorrentes da descaracterização hora deliberada a pensar o presente procedimento ao procedimento administrativo número tal cujos autos instruíram a edição do PGMC é esse meu voto presente eu entendi muito bem a colocação feita pelo relator quanto da sua preocupação em abrirmos um mercado entendido por nós até o momento um mercado em deficiências competitivas se é deficiente por isso determinamos algum desses mercados empresas como PMS para garantir a competição a partir do momento que se abre para que nesses locais não há nenhuma PMS entendemos que esse mercado está uma competição plena ou seja os pedidos são atendidos nos prazos os preços estão um preço que atende o mercado e com isso todos são possíveis e aqueles que vão ser atendidos no final são os clientes estariam dentro dessa visibilidade entendi que na questão do mercado de acesso principalmente a última milha quando se constitui o uso maciço de linhas para comunicação de dados que é o caso LD e aí das vários tipos no passado considerado como LPCD utilizando os par trançado esse mercado ainda queramos ou não é um mercado com muita dominância se for se for pecar no estrito senso diríamos que talvez não poderia abrir esse mercado seria 880 ou seja não daria nem para discriminar com determinada parte dele usando diferentes tecnologias no caso de fibra ótica está liberado entendo que nesse caso a proposta do conselheiro vem no sentido de incentivar a operadora a investir em fibra para trazer maior velocidade maior qualidade na prestação do serviço de banda larga não só para as empresas mas para todos aqueles que tenham interesse utilizar nesse caso específico ela teria possibilidade de concorrência utilizando de demais empresas utilizando da sua facilidade de par trançado chegando com a fibra essas empresas com FTTC Fiber to the Curb mais próximo do usuário e assim concorrer com ela utilizando a sua fibra o que me preocupa nessa questão quando abrimos o mercado e que esse mercado hoje regulado de uma forma ou de outra a gente garante a competição e a competição não apenas para atendimento do cliente final aqui como colocou a Embratel na sua intervenção como também as empresas que dependem para interligação das suas infraestruturas físicas como bem colocado pela TIM nas questões das suas épias para prestação de serviço também de importância significativa acho que realmente como colocou o conselheiro Iga a proposta do conselheiro Zerboni tenta trazer essa possibilidade ao permitir no mercado de transporte comprovado nos 2km 80% de cobertura a comprovação que de fato existe essa competição e se tem competição esse mercado na visão nossa é um mercado de competição plena e atende as características de um mercado sem necessidade de um de um PMS a minha preocupação vai exatamente nesse ponto quando abrimos o mercado é a garantia da sua volta a celeridade que temos que ter para e rito que seja um rito sumário para reverter esse processo de voltar a ser PMS para garantir a plena competição eu me lembro no passado nós tivemos não foi só um mas foi vários problemas com as empresas que detêm a condição de PMS nesse mercado capilar com muita capilaridade que nas estações onde participaram ofertou preços diferenciados do valor da LPCD do LD muito acima daquilo que a operadora poderia estar oferecendo ao cliente final então na minha visão eu acho que o conselheiro tentou trazer de uma forma aqui para o debate essa questão quando ele coloca no seu item 5247 aí vai a minha sugestão para que a gente viabilize e garanta essa minha preocupação da celeridade e do rito sumário para que a gente possa retornar a condição de PMS ele deixa claro que além disso entendo que a presente decisão deva ser condicionada a possibilidade de sua reversão ou modificação a qualquer tempo caso o conselho diretor entenda que a ausência de caracterização de PMS para a telefônica está criando distorções no mercado então o conselheiro eu acho que a gente tem que criar uma condição aqui tão forte quanto a determinação de poder de mercado significativo para garantir a celeridade dessa volta que eu sei que é importante voltar se percebermos claramente como a gente conseguir que isso volte e que esse rito seja um rito sumário para que ao abrirmos de fato que não há necessidade de não ter PMS nesse mercado isso não quer dizer que ela não está obrigada a ceder suas facilidades nos prazos e nos preços que ali estão sendo atendidos no mercado mas eu acho que essa é uma condição que o conselheiro nós sabemos que normalmente uma matéria dessa que é feita para arateia com os informes e tal pode levar seis meses seis meses no mercado desse é muito tempo talvez a gente tenha que criar uma forma de uma medida cautelada eu achei interessante sua proposta conselheiro Jarbas mas a área técnica precisa ter instrumentos para acompanhar e há nesse sentido também a preocupação do conselheiro de dar um prazo para adaptação e desenvolvimento no esnodo de mecanismo de módulos que possam acompanhar eventuais conflitos decorrentes dessa descaracterização eu também fiquei com muita dúvida da possibilidade de a área ter instrumentos e ter condições de acompanhar adequadamente para responder ao eu acho que o conselheiro no 4247 tem todo talvez como sugestão na linha do que o senhor está colocando é condicionar talvez a descaracterização ao desenvolvimento desses recursos no esnodo dar um prazo para dar um vacácio para a aplicação dessa decisão no conselho para que a área tenha condição de se preparar para acompanhar melhor essa realmente até pela existência de cláusulas contratuais o exercício de poder se existir numa descaracterização indevida em algumas regiões vai ser vai ser feito imediatamente pode ser feito imediatamente sem a possibilidade de Anatel reagir e acompanhar com agilidade por falta de instrumentação sem dúvida eu também esses são os senhores que tocaram em pontos centrais de fato eu queria aqui fazer alguns esclarecimentos e algumas correções vamos lá primeiro essa preocupação teve sempre presente na minha análise dar a capacidade de acompanhamento seja qual fosse a decisão a capacidade para a área técnica de acompanhamento desse mercado e obviamente que se houvesse alguma descaracterização como a gente está como eu estou propondo ainda que limitada acompanhar isso e obviamente se tivesse algum efeito deletério para o mercado que a gente pudesse retroceder então eu tentei colocar isso em alguns pontos e um dos instrumentos principais eu debati muito isso com a área técnica que chamei o pessoal para conversar e um dos instrumentos que eles me pediram é exatamente a necessidade de as obrigações referentes ao SNUA continuarem presentes que as negociações fossem feitas por lá mesmo para esses contratos aqui com obviamente sem as amarras que são específicas de quem tem poder de mercado por isso a necessidade de ser um módulo específico para não PMS esse prazo foi um prazo que eu pedi para eles qual que é o prazo razoável para que isso seja feito e eu fui informado de que 120 dias seria um prazo razoável para que isso fosse trabalhado no âmbito do GESB e fosse implementado então dentro do sistema nesse ponto eu acho que é importante eu fazer uma correção que aqui já deixo registrado na minha análise porque eu coloco o prazo de 120 dias a contar da presente da liberação mas não é isso então é 120 dias a contar do ato de confirmação da superintendência das áreas de fato que são que deverão ser descaracterizadas e que também incluir aqui de forma mais clara que seja dada ampla publicidade para esse ato ou seja que seja de forma muito transparente muito clara e com 120 dias de antecedência da sua vigência seja informado para o mercado olha essas áreas aqui com toda a conformação delas são áreas em que para esse tipo específico de produto a telefônica não é caracterizada como PMS a partir daí ficaria um período de vacácio um período de 120 dias exatamente para que o sistema pudesse ser feito e naturalmente que os 120 dias para o sistema vão ser ainda vai ter essa margem porque os 120 dias para o sistema eu estou colocando dessa decisão então tem que ser implementado isso no sistema em 120 dias a partir dessa decisão e no caso da vigência da descaracterização isso é 120 dias a partir do ato que obviamente é posterior a essa deliberação então ainda tem uma possibilidade de trabalhar com isso esse é um ponto fundamental e eu não me oponho de forma nenhuma conselheiro Jardins a colocar tanto na conclusão quanto na fundamentação uma referência a um rito sumário inclusive em relação a letra E da conclusão que fala que a determinação para a área técnica para o acompanhamento ela na verdade eu não coloquei aí essa questão da deliberação para o conselho diretor porque está no item C porque o item C fala que também a possibilidade de reversão modificação dessa decisão e aí para incluir aqui a qualquer momento e por rito sumário a gente pode incluir pelo conselho diretor nos termos dessa análise e eu acho que acaba trazendo uma maior segurança para o processo nesse acompanhamento do posterior e a gente lembrando que a gente está falando de um universo de fato pequeno de LDS comercializados o que facilita para a área técnica a capacidade de acompanhamento disso obviamente que também a gente tem o benefício de haverem empresas até as empresas e entidades que se manifestaram aqui hoje que estão participando desse mercado e se perceberem algum tipo de conduta anticompetitiva certamente vão entrar em contato com a Anatel trazendo os elementos para que a gente possa tomar esse tipo de decisão deixa eu entender você está a ideia já era condicionar a validade da descaracterização à adaptação dos novos já é essa a proposta sim é essa a proposta eu busquei fazer com esse prato durante os 120 dias do ato da SCP até enfim pode ser até antes se for antes ótimo até a adaptação dos novos a caracterização de PMS fica mantida continua fica mantida nesse período tendo o rito sumado na proposta acho que a gente teria condições isso é uma coisa isso é uma preocupação que a gente já passou ter assim como as empresas precisam também de sistemas para implementar as obrigações são elas impostas nós também precisamos então é muito importante então acho que nessa configuração a gente teria condição de acompanhar e reagir no tempo necessário se houvesse necessidade até porque a condição de quatro operadores competindo considerar como mercado bastante competitivo nós estamos indo um pouquinho além daquilo que o mercado libera por isso que eu acho que essa precaução é fundamental o mercado é muito dinâmico basta que uma delas aí escorrega o risco você ter de novo a possibilidade da força da nominante é muito forte então acho que essa previsibilidade é muito importante para que o conselho diretor ou o superintendente ou o presidente da agência possa de forma bastante séria caso comprovado isso ultrapassado os 120 dias voltar ao status quo anterior eu acho que está bem fundamentado na medida em que o que está sendo afastado é a conexão de um ponto A um ponto B incluindo este ponto A ou B ser um usuário final inteiramente em fibra dentro da área caracterizada então eu acho que há uma boa proteção uma boa dose de cautela para que a gente possa afastarmos o mercado de acesso o uso a aplicação no acesso dessa flexibilização dá mais segurança supostamente para que o mercado não seja surpreendido e tenha acho que também adequado um ponto importante que considero que não sei se ficou claro mas além de ser do ponto A ao ponto B as duas áreas tem que estar descaracterizadas e tem que ser integralmente em fibra mas o trajeto inteiro tem que passar por áreas descaracterizadas então se no meio do trajeto tem uma área que a empresa é PMS isso ela continua como PMS nesse circuito mas o único último ponto as obrigações digitais passados e futuros que possam ser afetadas eventualmente por esta descaracterização porque aí nós estamos falando de transporte de sinal integralmente em fibra de uma herbe por exemplo não seria talvez prudente não ocorreu durante a apresentação e a exposição dos há muitas obrigações associadas principalmente a conexão de rádio base por fibra exclusivamente o meu entendimento é que nesse caso poderia entrar dentro desse monitoramento da Anatel o meu entendimento pela minha análise eu acho que é pouco provável inclusive que a empresa exerça consiga exercer algum tipo de poder de mercado nesse tipo de situação mas obviamente que se tiver algum indício disso a gente pode voltar atrás faria parte do processo de monitoramento debate alguma questão não para mim está tranquilo bom eu acho que nesse ponto específico do PGMC que eu considero uma das medidas mais importantes que a agência além de outras medidas uma medida importantíssima que joga uma luz muito grande no atacado e pelos dados que nós temos hoje de contratação de LD a maioria significativa é abaixo de 2 de 2 mega são velocidades baixas e eu acho que a possibilidade de que nós também incentivamos a construção de rede de fibra ótica de alta capacidade é fundamental eu acho que a questão da competição nessa proposta está preservada porque você tem a oferta de redes de acesso em todas as regiões mas também dá uma perspectiva de que o investidor consiga pensar também em modernização de sua rede eu acho que isso é uma eu sou na verdade um nem faria essa discussão diretamente da 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 descaracterização a qualquer momento embora não vou colocar isso como um ponto aqui de votação porque eu acho que é importantíssima a previsibilidade de longo prazo e eu sou um adepto do feriado regulatório em alguns momentos nós precisamos ter alguns instrumentos de feriado regulatório no sentido de promover a modernização do investimento e da rede eu acho que isso foi adotado em muitos países e nós precisamos sair também dessa armadilha das redes de baixa velocidade da produção construir hoje redes de alta capacidade até porque a demanda vem crescendo violentamente é importantíssimo que a gente aposte nessa modernização também de fibra ótica e construção de rede com mais mais potente mas encerrando então o debate vamos para a votação doutor Igor presidente eu acompanho a proposta do relator os ajustes que nós discutimos aqui durante o debate eu não vou nem promulgar esses ajustes porque o relator já 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 eu vou incorporar todas as questões então não vejo porque fazer uma promulgação separada doutor Jarvas também acompanho o relator com as sugestões aqui feitas eu no 2.5 também acompanho o relator em face dos pedidos da telefônica Brunsa VSA e tem A não conhece do pedido em face do ato número 6.620 conhece e nega o pedido em face do ato 6.617 conhece e dá provimento parcial o pedido em face do ato 6.619 e determina demais providências nos termos da análise do relator do ato